Vem chegando, pessoal, pois tenho aqui em mãos mais um lançamento fresquinho, saindo do forno, quentinho e caindo de paraquedas aqui no canal. Tenho aqui mais um lançamento da marca Bomber. E não tenho somente um, dois, pra gente poder fazer o teste em TWS. A marca está disponibilizando esse produto aqui pro canal pra gente poder testar, avaliar e, óbvio, falando aí os seus pontos positivos que a marca tem, né? A gente sabe que a marca tem potencial, mas óbvio também que não vou deixar de falar se tiver algum ponto que não é tão positivo, beleza? E é por isso que eu convido você a ficar comigo até o final do vídeo. Hoje a gente vai fazer o unboxing, primeiras impressões, caso você queira comprar uma pra você, link para compra vai estar na descrição, link confiável. Mas antes de comprar, é importante você ficar comigo até o final do vídeo pra saber tudo o que ela é capaz, beleza? Vamos lá então, todo mundo deixando o like pra ajudar no engajamento, pra fortalecer o trabalho aqui e continuar trazendo novidades pra vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito, caso esteja caindo de paraquedas pela primeira vez aqui nesse canal. E se você já é inscrito, meu muito obrigado. Vamos lá então, roda a vinheta. Bom galera, essa caixa de som aqui eu tive a oportunidade lá na Eletrolar, no evento que aconteceu, no estande da Bomber. Eu fui lá pra poder conhecer as novidades, trazer pra vocês em primeiríssima mão de algumas marcas. E deu uma passadinha, claro, na marca Bomber, pra poder ver ali qual é a proposta que ele tem aí pra esses próximos dias, pro restante do ano. Quais são as caixas de som que estão aí a lançar. Está vindo aí bastante novidade pra vocês, tanto na linha portátil como essa daqui, quanto também naquela linha de torre de som pra quem procura potência, né? Vai ter também uma caixa de som naquele estilo Bombox, grandona, que eu estou assim, extremamente ansioso. Pra que lance logo esse modelo, né? Pra poder trazer aqui pra vocês. E lá estava este modelo, né? Eu não liguei, não, né, digamos que testei ela lá, porque pra não tirar essa experiência bacana que eu gosto de ter de unboxing, primeiras impressões, pra ter aquela experiência de consumidor, assim como você está aí do outro lado, né? Então aí, pessoal, pelo menos eu peguei e vi ali a questão das conexões, do seu acabamento. Já deu pra perceber que era uma caixa de som bem construída. A proposta dela é portabilidade, pra quem quer portabilidade, uma caixa de som bonitinha, bem acabada. E a marca Bomber, a gente sabe aí que dificilmente decepciona na fidelidade de áudio e no geral, né? Essa daqui, pra quem não sabe, é a Bomber Bag. Você consegue encontrar em duas cores, tanto a cinza quanto a preta, com essa alça de transporte na cor marrom. Uma caixa de som bonita, aparentemente, fácil de transportar, estilo bolsinha, né? Mas muito bacana. Eu gosto dessas caixas de som que vem com essa proposta diferente. Mas e aí, Jeff, o que ela tem mais de bom? Bluetooth 5.3, certificação IPX4 contra respingos e jatos de água. Olha só que bacana e que interessante. Pra uma caixa de som deste tamanho, ela tem a função trocar de passas. Vai ajudar você que utiliza pendrive e armazena músicas separadamente por passas, né? Nesse caso, pelo que eu vi, né? Ela parece que só tem a opção de você avançar as passas. Voltar não tem, mas pelo menos tem a função de você trocar as passas pra você não ter que avançar música por música, né? Vai que você tem mil músicas aí num pendrive. Tudo é possível, né? Bom, e além de tudo, ela tem a função TWS. Caso queira comprar duas, óbvio, é sempre legal se você tem dinheiro, se você quer comprar duas, é sempre bem melhor. O som fica bem mais agradável, fica bem mais gostoso quando é utilizada aí a função TWS conectando duas, uma ao lado da outra. Que volta e meia vocês vêem aí eu fazendo esses testes aqui no canal, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui, pessoal. Ah, questão da potência. Potência real de 12 watts. O legal da Bombay é isso aí. Entregar na maioria dos seus produtos a potência real. Mas eu tive a oportunidade também de conversar diretamente ali com o pessoal ali da Bombay. E galera, essa questão de potência fantasiosa tá deixando muitas marcas, às vezes, de vender. Muitas pessoas serem leigas, né? De vender e acabar, né? Correndo o risco de fechar as portas. Por que que eu digo isso pra vocês? Nas lojas, tipo, vamos colocar aí, tipo na Magazine Luiza, Casas Bahia, Nanagem, dentre outras, né? Lá tem os produtos expostos, né? Lá, no estante. E através de lá, muitas pessoas leigam, chegam pra poder comprar, vê aquelas caixas de sonhar, uma torre aqui, tá falando 200 watts, como a Philips, né? Um exemplo. E ali, como a Bomber também, às vezes, sempre faz. E ali, do outro lado, do mesmo tamanho, tipo a Pulse ou tipo uma outra marca, coloca 2.300 reais. 2.300 watts reais, entre aspas, né? Aí a pessoa é muito leiga. A marca Bomber, às vezes, é até mais potente, né? Mas aí, vê 2.300 watts, a pessoa vai comprar outro. Então, isso deixa um exemplo da marca vender. E isso acaba, né? Tem custos. A marca precisa vender, precisa trazer, né? Reter retorno, né? Quando traz um produto como esse aqui. Então, acaba que tá deixando de vender. E por conta disso, né? Muitas marcas, assim como a Philips, e pelo que eu vi, como a Bomber, vai ter que inflacionar aí, colocando essa potência comercial. É uma pena, é. Na minha opinião, eu acho que deveria ter uma fiscalização rígida com que todas as marcas fizessem isso e seguisse, né? Entregando a sua potência real. Mas, infelizmente, como é Brasil, né? Acaba não tendo essa fiscalização rígida dessa forma e vira essa bagunça, né? A gente até, ao mesmo tempo, entende, né? A gente fica triste. Mas, enfim. Cenas para os próximos capítulos, para o vídeo não ficar muito longo. Mas tá aí explicado para vocês, né? Temos aqui o Bluetooth 5.3, autonomia de até 5 horas de bateria, 12 watts de potência, função trocar de passas. Ela tem um radiador passivo na parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês já já. Função TWS-PX4, bateria de 2.000 mAh. Temos aqui uma bateria de tensão de 3.7 volts, né? Temos aqui as dimensões. São 15,5 cm de largura, a altura de 12,7 e a profundidade de 7,9. O peso dessa caixa é de 640 gramas. Basicamente, é isso. Grave mais extensos e expansivos que geram um som mais potente e equilibrado com o radiador passivo que ela tem na parte de baixo. Vamos aqui, então? A gente vai abrir a preta, né? A tradicional. Já já a gente abre a cinza aí e eu vou mostrar para vocês a função TWS. E é legal, a marca Bomber tinha alguns produtos aí que vai sair de linha, que não fazia tanto sucesso assim, né? Na linha portátil. E está renovando aí, digamos, que os seus produtos. Você acaba de adquirir um produto Bomber. Manual. Bacana, bonitinho, legal, interessante. Mostrando detalhadamente a questão das suas especificações. Homologação pela Anatel. Olha só que bacana. Suporte técnico, garantia, assistência técnica. Tudo bonitinho aí para você não ficar, digamos, que na mão. Isso daí é bacana e conta, né? Vamos ver, ó. Muito bem embalada também. Bonitinha. As proteções nas laterais. Esse plástico. E aqui, olha que legal, cara. Olha que bacana. Logo da Bomber aí no plástico. Isso aí é um carinho, é um cuidado que a marca tem aí com o produto, né? Pensar dessa forma. E óbvio, todas essas coisas assim, todo esse carinho tem o custo. Temos aqui o cabo de recarregamento tipo C, USB tipo A. E não vem mais nada dentro da caixa, beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui a questão do seu acabamento, né? Cara, realmente, a caixa de som é muito bem feita, bem construída, bem feitinha. Logo da Bomba aqui em cima. É um charme. Não tem como não se encantar com essa caixinha de som, cara. Olha que legal. Radiador passivo embaixo. Olha só que interessante. Esses pezinhos aqui, né? Para poder ficar um pouco suspenso, para não atrapalhar no radiador passivo. Aqui em cima, cara, que legal. Olha o nível de detalhe do acabamento dessa caixa. Aqui na parte de trás tem uma portinha. USB tipo C e auxiliar. Vou mostrar aí para vocês. Bacana, né? Aqui era para ser uma coisa de luz, né? Que iria ter nesse modelo, mas é óbvio. Essas coisas elevem o preço do produto. E para, digamos que para muitos, iria ser irrelevante, né? Então, além de aumentar o custo, tudo acaba aí acontecendo aqui, diminuindo aí na questão das vendas, né? Então, eles decidiram não fabricar com essa parte de luz aqui na parte de trás. Bom, muito bacaninha. Como dá para perceber, essa alça de transporte aqui com a logo da Bomba. Olha que bacana. Olha os botões. Que legal. Como que é bem construído. É uma caixa de som bem feita, cara. Esse tecido, essa malha aqui, né? Nas laterais. Como se fosse uma peça. É uma única peça mesmo, né? Sem junção aqui de costura. Linda, linda. Logo da Bomba aqui na parte da frente, né? É emborrachada. E olha só. Para você levar, cara, muito prático. Muito fácil. Vamos lá. Aqui acima, nos botões. Liga e desliga. Função trocar de passas, né? Aqui temos avançar. Trocar os modos, na verdade. Para você avançar os modos aí. Tanto do Bluetooth, quanto para auxiliar, quanto USB para pendrive. Botão play e pause. E para atender chamadas, ela tem um microfone embutido aqui na parte de cima. Vou mostrar aqui para você aí de perto. Olha lá. Exatamente para você atender chamadas, né? Ela tem a função hands-free. Botão de mais para aumentar. Botão de menos para diminuir. E avançar e retroceder a música. Vamos apertar aqui e segurar. Emitir um som. Emitir um som. E um som grave, né? Uma batida interessante. Cara, que legal. Essa alça aqui. E eu acho que ficou show, né? Nessa cor marrom. Eu sou apaixonado com marrom. E realmente deu um destaque. Que show. Bom, agora resta nos... Ah, acendeu um LED indicativo na parte de cima. Vale a pena frisar aí para vocês. Piscando na cor azul. Esperando fazer o paneamento. E você aí do outro lado que quer fazer a melhor análise. Já sabe, utilize fones de ouvido como de costume do canal. 50, 70 até chegar em 100% do volume. Curte o som aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Utilize fones de ouvido para você fazer a melhor análise. 50% do volume. Dá para sentir já o radiador passivo na parte de baixo. Trabalhando para entregar os graves, né? Na frente, a gente consegue sentir somente o médio e agudo. É, realmente. Esse woofer aqui na parte da frente. Trocando de música. Aumentando para 70%. Aumentando para 70% do volume. Rapaz. Olha. Ele consegue dar uma boa extensão no grave. Ader, você vai virar. Aper Ader, você vai virar. Ader, você vai virar. Isso pila. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Colocando de música. Vamos aumentá-lo aqui para 100%. Realmente o radiador passivo aqui trabalha bem. Ele dá um efeito melhor nos graves. Quando você coloca em uma superfície. Olha só. Interessante, cara. Dá para sentir ele do outro lado? Deixe nos comentários. A força que ela tem. 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 Uma ótima portabilidade. lindinha mesmo. Ela tem a força que ela tem. 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 ela tem. a força que 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 ela tem. estiverem aí conectada. Vamos lá então, uma rápida demonstração de áudio aqui só para vocês verem ela trabalhando as duas juntas. A experiência é outra cara, o grave fica muito mais forte, ela dobra a potência e realmente entrega aí como a marca promete os 12 watts em cada um dos seus, das duas unidades, 12 watts de um lado, 12 do outro vai proporcionar aí conectando uma com a outra, 24 watts de potência. Mas é isso galera, show de bola, caso você queira comprar, você gostou, o link para a compra vai estar na descrição, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho, notificações, vídeo novo todos os dias, participe dos grupos de oferta para você ficar por dentro das melhores promoções diariamente onde eu compartilho. Participe da rifinha do momento também, moto, JBL, muitas caixas de som aí, prêmios em picks por apenas um centavo cada cota, confere aqui abaixo, beleza? Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Forte abraço pessoal, até o próximo vídeo. E aí